Olá, seja muito bem-vindo. Essa é a continuação do relato do livro Nunca é Tarde para Mudar. Recomendamos que você veja os vídeos na sequência correta, e por isso deixaremos o link nos comentários. A surpresa maior de Bruno não foi propriamente encontrar Daniel ao lado de outra mulher, mas sim a comoção que sentira ao ver Tamara. Embora não a conhecesse, algo dentro dele disparara um alerta de sensações, um desejo diferente, perverso, incontrolável. Pelo visto, ela era mais velha, uma moça fina, elegante, bem educada, muito diferente da menina ingênua e simplória que era sua irmã. Estranhamente, viu-se preso ao interesse que ia muito além da curiosidade. Tinha em mãos o poder de destruir o romance daquele judeuzinho. Era só contar o que vira a tonta da irmã. Por outro lado, isso poderia fazer com que Daniel desaparecesse de vez, levando com ele aquela preciosidade de mulher. Bruno não entendia, mas sentiu a necessidade incontrolável de conhecer aquela moça, de falar com ela, de tê-la em seus braços. E não foi por outro motivo que colocou de lado sua aversão por judeus para tentar uma aproximação com Daniel. Por aquela mulher maravilhosa valeria o sacrifício. Precisava urgentemente descobrir quem ela era. Átila não se conformava com a surpreendente mudança de atitude de Bruno, que, por sua vez, via na situação uma chance de se aproximar da Tamara. Era uma reação estranha, porque Bruno não se dava bem com o sexo oposto. Lembrava-se da primeira vez em que esteve com a menina que era disposta a tudo para satisfazer seus prazeres. Na festa de um amigo, ela demonstrava interesse por ele. A garota morava com a mãe que trabalhava à noite no hospital, deixando o apartamento livre para seus encontros. Bruno ainda se lembrava do prazer que sentira ao tê-la, e mais ainda ao espancá-la sem motivo. Por pouco, ela não o denunciara, mas então teria que contar à mãe o que fazia sozinha em casa. Daí em diante, por mais que tentasse se controlar, suas relações sempre terminavam em algum tipo de violência, ainda que não deixasse marcas nem traumas aparentes. Ao final das aulas, Bruno saiu com Átila, embora desejando que ele o deixasse sozinho. Queria evitar explicações sobre a mudança de seus planos. Átila, contudo, não se conformava. Se Bruno desistisse de destruir o namoro da irmã, suas chances de conquistá-la seriam destruídas também. Bruno despediu-se de Átila, e a caminho de casa prestou atenção para verificar se ele não o seguia. Sentindo-se livre, retardou o passo para esperar pela irmã. Na esquina, viu quando ela se aproximou e juntou-se a ela. — Tudo bem, Simone? Perguntou ele para puxar a conversa. — Por que a pergunta? Retrucou ela desconfiada. — Por nada. Queria apenas saber como anda seu namoro com Daniel. — E desde quando você se interessa por mim e por Daniel? — Desde que você é minha irmã e quero o melhor para você. Havia uma surpresa genuína no olhar de Simone. Aquela mudança súbita de atitude e interesse não a convencia. — Corta essa, Bruno. Não acredito. Você está querendo alguma coisa. — Deixe de ser desconfiada, Moninho. Quero apenas o seu bem. Apesar da desconfiança, Simone não revidou. Conhecia muito bem o irmão para saber que ele estava fingindo. Só não entendia o porquê. Mesmo assim, achou melhor não discutir. Se aquilo servisse para que ele parasse de perturbar-la, fingiria acreditar nele. Bruno mal pôde esperar a hora de encontrar-se com Daniel. Precisava pensar em como agir e controlar seu gênio para que não pusesse tudo a perder. E foi com agonia que esperou até o dia terminar. Por volta das sete da noite, o toque da campainha o colocou em alerta. Ouvido colado à porta, reconheceu a voz de Daniel. Esperou vários minutos até acalmar a aversão, para só então aparecer na sala. Pela primeira vez, Bruno sentou-se amistosamente ao lado de Daniel. Desconfiado, o outro chegou para o lado evitando aproximar-se muito. Até então, desconhecia as intenções de Bruno, as reais e as dissimuladas. Bruno começou a falar. — Que bom que está aqui, Daniel. Não sei como começar o que tenho a lhe dizer, mas gostaria que me ouvisse. Cada vez mais espantado, Daniel não disse nada. Nem saberia o que dizer. Limitou-se a encará-lo com uma desconfiança cada vez maior e aguardar. E Bruno continuou. — Não vou mentir para você. No começo, não ia com sua cara. Achei que por ser mais velho, só queria se aproveitar da minha irmã. E Daniel respondeu. — Não é nada disso. Sei que não, mas era o que eu achava. — E agora não acha mais? — Não, mamãe me fez ver que você gosta mesmo de Simone. Por isso, refleti muito e resolvi pedir-lhe perdão. — Não precisa. Entendo perfeitamente sua preocupação de irmão. Se eu tivesse uma irmã, também agiria assim. Respondeu Daniel sem graça. E Bruno balançou a cabeça. Ao menos agora sabia que a moça não era irmã dele. Conversando com Daniel, sentiu que poderia até gostar dele, se não fosse o fato de que era judeu. Bruno detestava judeus quase tanto quanto desprezava as mulheres. Contudo, reconhecia. Daniel era simpático, bem-falante, sincero. Daria um bom amigo se não fosse aquela pequena e intransponível peculiaridade. E Bruno continuou. — Quero que saiba que não tenho nada contra você. Gostaria mesmo que fôssemos amigos. Daniel respondeu com sinceridade. — Nada me daria mais prazer. Se vamos ser cunhados um dia, temos que nos dar bem. Simone teve um sobressalto ao ouvir aquela revelação. Ao passo que Bruno quase pôs tudo a perder. Jamais permitiria que a irmã se casasse com um judeu. Preferia antes vê-la morta. Por sorte, os pais não se encontravam na sala, sendo poupados de ouvir aquela barbaridade. E Bruno respondeu. — É isso mesmo. Temos que ser amigos e gostaria de conhecer seus amigos também. Não acham uma boa ideia que formemos um grupo só de amigos? Embora se entender aonde Bruno queria chegar, Daniel concordou. Farei de tudo para agradar o futuro cunhado. — E vocês já conversaram demais. Agora quero ficar um pouco a sós com meu namorado. E Bruno respondeu. — Ah, claro. Desculpem. Vou voltar para o meu quarto. — O que foi que deu nele? — Não sei. Ele está assim desde hoje cedo. — Estranho, não acha? — Muito. Bruno sempre foi antipático e implicante. Nunca foi meu amigo e sei que não gosta de mim. Ele me tolera apenas porque sou sua irmã. Mas não perde a oportunidade de me espesenhar. Será que ele está mudando? — Não sei se acredito nessa mudança repentina. Para mim, ele está tramando alguma coisa. E Daniel respondeu. — O que pode ser? — Não faço ideia, mas é melhor ficar de olho nele. Não confio em Bruno. — Vamos dar uma chance a ele. Talvez esteja amadurecendo. — Você não conhece como eu. Bruno só amadurece na maldade. Será que ele é tão ruim assim? O que ele pode fazer que seja assim tão terrível? — Bruno é encrenqueiro. Gosta de bater nos mais fracos. Humilha as meninas. Maltrata os animais. Sempre foi um problema para papai e mamãe. E nunca escondeu que não gosta de mim. — Confie em mim, Daniel. Bruno está armando alguma. Ele não gosta de mim, muito menos de você. E não aceita o fato de você ser judeu. Mamãe falou que outro dia ele estava defendendo os muçulmanos e acusando os judeus. — Sério? Surpreendeu-se ele. — Sério. É como eu disse. Bruno não é confiável. É estranho. Não sei explicar. Sempre detestou judeus, embora nunca visse esse exemplo aqui em casa. Por isso, vou repetir. Não confie nele. Ele deve estar aprontando alguma para cima de você. Daniel silenciou. Não imaginava que a antipatia de Bruno fosse algo tão grave, que ia muito além do ciúme entre irmãos. Aquela conversa acabou desviando sua atenção dos fatos que realmente importavam. Tencionava contar a Simone sobre o seu encontro com Tamara. Porém, a preocupação com Bruno fez com que ele se esquecesse dela por uns momentos. E depois, quando o episódio tornou-se velho, achou melhor não reviver mais. Deixaria para outra oportunidade, caso precisasse encontrar Tamara novamente. Colocaremos a continuação no próximo vídeo. Lembrando que sempre recomendamos a leitura completa do livro. E também sempre deixamos recomendações de leitura na descrição dos vídeos. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.